Olá pessoal, bem vindos ao meu canal, esse é o primeiro vídeo do nosso canal, eu não sei gravar vídeo, mas eu vou tentar, então eu quero mostrar para vocês hoje o nosso lacinho que a gente vai aprender a fazer hoje, gente, não lembra nada aqui, mas vocês não ligam não, então vai, vamos começar a ensinar a enrolar a meia, a meia você vai cortar um pedaço, aí você vai abrir ela, aí você vai, coloca o dedo assim no meio da meia e vai puxando, vai puxando, aí você vem arrumando, tá vendo? Ela vai começar a enrolar, vira? Você vai desvirar, que é esse lado que a gente usa, dá mais uma ajeitadinha nela e ela vai ficar assim, ó, tá vendo? Coloca, reserva ela aqui, vamos precisar de dois pedaços com 15 centímetros. Ó, 15 centímetros. Aí você vai pegar a sua fita, você não vai selar as pontas, porque a gente vai precisar selar depois, então você vai colocar um lado para baixo, outro para o outro lado, deixa eu colocar mais no meio aqui, e você vai fazer uma casinha, vai fazer uma casinha. Aí você vai ajeitando essa casinha, ó, até os biquinhos daqui de cima se encontrar, encontrou? O que você vai fazer? Vai colocar um bico de pato para segurar aqui, ó, tá vendo? Vai segurar aqui. Aí a gente vai pegar, a gente vai selar essa pontinha para ela não escapar, ó, dá uma queimadinha com ela e aperta. Você vai pegar esse lado e vai virar para dentro, olha, selou a pontinha lá, deixa o bico de pato lá e vira para dentro. Virou, ajeite bem as pontinhas aqui, você vai selar, ó, sela e aperta. Aí com esse outro lado, ó, tá vendo? A gente virou um lado, agora a gente vai virar o outro. Você vai virar o outro para dentro também. Aí, se você quiser soltar essa parte, você solta, senão você segura aqui, ó, e junta essas outras duas partes e sela. Aperta para ela ficar bem seladinha, para ela não soltar depois. Aí você vai vir aqui, ó, com as duas partes que você dobrou, uma para dentro e a outra para dentro também. Você vai juntar, juntou as duas partes, ó, tá vendo? Vai ficar assim, ó, as duas partes juntas. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar e vai virar, ó, segura aqui e vira, vira de costa. Aí você segura aqui no meio. Aqui você já vai poder soltar ele. Solta o bico de pato, pega essa ponta e você vai encontrar aqui no meio das nossas duas partes. Olha. Biquinho lá, encontrando com as duas partes. Estão vendo? Você vai pegar sua linha e sua agulha e você vai alinhavar agora. Você vai dar um, dois, três. O quarto, o quarto, o quarto, você vai pegar essas duas pontinhas aqui, ó. Pega a de trás e pega a ponta do biquinho. E aqui é a mesma coisa, ó. Deu uma ajeitadinha, pega a ponta do biquinho com a fita de trás, olha. Pegou ali, saiu aqui, pro biquinho ficar preso, gente. Olha, pro biquinho ficar preso. Vem aqui, ó. Então você deu um ponto, dois pontos, três pontos e o quarto ponto. Ó. Vocês viram que a gente começou em cima e terminamos em cima. Aí agora você vai juntar, ó. Junta aqui. Ó. E aqui você dá uma ajeitadinha já. Olha que gracinha. E agora você vem e finaliza aqui. Volta. E dá um arrematezinho aqui. Agora vamos pra outra parte. Mesma coisa. Vai pegar a fita, vai jogar um lado para baixo, outro também e vai fazer a casinha. Fez a casinha? Olha, encontra os biquinhos aqui em cima. Faz assim com a mão que dá certo. Ó. Pega o bico de pato, segura a pontinha da casinha. Vem com o risqueiro e... Sela aí e prende, ó. Sela e prende. Já tá selado, né? Oh, meu Deus. Esquenta ali e prende com a mão. Vem com a parte de fora e joga pra dentro. Ó. Ajeita. E sela. Esquenta e segura, gente. Pra ficar bem selado. Aí você vai vir com essa parte. E vai dobrar para dentro também. Selou as duas partes? Volta com ele em cima da mesa pra você ajeitar, ó. Vem com o dedo e ajeita. Ajeitou, ficou assim? Segura e vira de costa. De costa, gente. Faz de conta que o laço tem costa, pelo amor de Deus. Virou de costa, pega o biquinho e joga pra frente. Encosta aqui, ó. O biquinho nas duas partezinhas juntas, ó. Gente, tem que estar juntinho ali atrás, ó. Coloca o biquinho aqui. Aí você conta os pontos. Um, dois, três. Aí, o quarto... Você vai pegar o biquinho aqui, ó. Fita de trás com o biquinho da frente. Fita da frente. Biquinho da frente com a fita de trás, ó. Tá vendo? Um, dois, três, quatro. Lembrando, começa em cima e vai terminar em cima. Dá um nó na ponta da linha. Que eu esqueci, gente. Mas vocês dão antes. Pra não correr eu se puxar e perder todo o processo. Juntou. Juntou, você vai finalizar aqui. Finaliza. E ajeita aqui, ó. Pra ele ficar bem gordinho. Ó. Viu? Está pronto os dois lados. O que a gente vai fazer agora, a gente vai... Tem gente que já costura os dois e une. Eu colo, gente. Passa a cola e... Passa a cola e... Ó. Junta as partes. Estou saindo fora do vídeo toda hora, né? Meu Deus. Junte as partes aqui. Estou achando que está escuro, gente. Está escuro, será? Junta as partes e cola. Espere um pouquinho. Colou as duas partes. Aí você vai pegar a sua meia. Que a gente enrolou. Vai pegar a cola. Um pouquinho de cola. E centraliza ele bem no meio da faixinha. Olha, gente. No meio. Está vendo? Ó. No meio. Vira a sua faixinha. Agora a gente vai finalizar. Ó. Ó. Vamos lá. Finalizou aqui. A gente vai cortar. Sela. Encontra. E aqui, gente, pra gente não deixar essa finalização, que a minha ficou mais pra lá do que pra cá, deixa eu ver onde que tá. Ó. Pra não ficar assim, estranho, né? Pra não entrar em contato com a... com a pele do bebê, a gente vai pegar um pedacinho de feltro e vai recortar. Você vem aqui, ó, e vai passando a cola. Um pouquinho. Você vai vir aqui, ó, e vai colocar em cima. Tá vendo? Olha. Agora a gente vai finalizar a nossa faixinha. Ó, que gracinha. Ó. E aí E aí E aí Vamos lá. Gente, finalizamos a nossa faixinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, gente, dê o seu like, que é muito importante. Olha, comenta aí se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Se eu saí muito fora do vídeo, da câmera. Mas esse é o nosso lacinho. Olha que lindeza. E bem fofinho, ó. Dá pra você fazer várias cores. Muito obrigada, gente. Até o próximo vídeo.